Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, na base do verão está chegando, e realmente está chegando, cada vez mais quente o entorno do mapa, aos pouquinhos essa temperatura vem invadindo a base, está vendo essa parte aqui, é uma parte que era verdinha no começo da série, olha como ela já está agora. Então a gente precisa começar agora a tomar cuidado com isso aí, mas primeiro seria interessante eu pular fora da barra de lama, a barra de lama é muito útil para uma situação emergencial, para a gente tirar os duplicantes de uma situação emergencial, mas não é o ideal manter a barra de lama, até mesmo porque consome-se muita água, nem por causa da terra, é mais por causa da água, então eu tenho isso aqui de água, e eu tenho isso aqui de água. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar essa água aqui, vamos abrir essa parte aqui, certo? E eu vou lá buscar essa água, eles vão passar por aqui andando, quebra aqui, quebra aqui, já pega também esse nabo, já escava, não, se eu escavar aqui eu vou fazer besteira né, tira aqui ó, e aí passa por aqui, é, aqui, eles vão ter que subir aqui, 3 de altura, aqui vai ser 3 de altura também, aqui pode quebrar, pode quebrar aqui para cair esse nabo no chão também, vem por aqui, eu estou dando o caminho aqui tá, para o duplicante chegar até aqui e conseguir liberar esta água aqui, então essa água vai escoar por aqui tudo, e ela vai chegar até aqui, quando ela chegar aqui, a gente já tem um lugarzinho reservado para ela, que é aqui ó, aí o macete, vamos lá, pegar, opa, é, não, pera aí, deixa o jogo lento por enquanto, senão, aqui é com, tem que deixar 1 de altura aqui, depois vai descendo aqui, para eu dar um caminho para essa água, né, quebrar aqui um pouco mais para não ter problema com gases, segurando ali a passagem, aí, dessa forma eu vou trazer toda aquela água para cá, acho que cabe aqui né, cabe, cabe tranquilo, certo, vamos ver, tem um duplicante aqui aguardando, se for muito bom, 9 de força, coruja da noite, construção e ciência, não, me dá esse terno aí, o primeiro terno, para quem vai o terno, vamos ver aqui, e o terno vai para o panda, está na pesquisa aí, deixa ele bonitão, um ternão verde, ó, top, ó, bem na frente da, da, aí, mano, é, top, deixa eu ver aqui, o que eu tenho de pontos aqui disponíveis, o Carlos, eu já poderia ir para carregamento melhorado, e aí já fica com o máximo de força, né, acho que é melhor, né, já vamos dar esse carregamento melhorado aí para todo mundo que pode, o Douglas, eu quero ele no cuidado de plantas, apesar que por enquanto a gente não vai utilizar, mas tudo bem, o Ed já está fazendo o melhoramento de, de estruturas, né, de geração de energia, então também vai carregar mais peso, o Adrian, a gente já pode dar esses dois pontos aqui para ele também, né, já vamos passar ele para chefe, né, ele sai do sul chefe para chefe, foi promovido, esse cidadão aqui é o Leandro, ele foi rebaixado para a estafeta, ele era o cozinheiro, o Leo está na escavação já máxima, essa aqui por enquanto eu não preciso, então vamos dar carregamento para o Leo também, aumentar o poder de carga dele, mais dois de força, e o Panda, por enquanto, não precisa disso aqui, então vamos aumentar o poder, apesar que já era bom, já deixar já com mais ciência, né, mais pontos de ciência, né, então, é, estudo de matéria ou planetário virtual? Estudo de matéria, né, é o primeiro, mas com certeza eu não vou usar antes de conseguir esse outro ponto de ciência aqui também, mas tá bom, vamos lá, aqui já está tudo no esquema, eu já estou consumindo água para gerar o meu oxigênio e o meu hidrogênio, né, então já está encaminhado ali, então o que eu vou fazer? Vamos determinar aqui a área, aí já estão escavando aqui, já abriu tudo aqui, não, ainda não, ainda nem quebraram aqui, eu, vamos determinar aqui a área, aonde vai ser a parte da geração de energia, eu quero pelo menos por enquanto, deixar uma área disponível aqui para, talvez, transformadores, tipo aqui assim, ó, transformadores, eu deixaria com três de altura mais ou menos, então, sairia daqui com transformador, ó, eu teria uma linha, duas linhas, três linhas, três linhas, tá bom, aí vai dar seis linhas total, né, tá ótimo, esse é que saiu daqui, então é o mesmo esquema, uma linha, duas linhas, três linhas, né, e aí eu consigo isolar essa área, tranquilo, vamos fazer com três de altura, certo, vai ficar legal, aqui também vai ser fechado assim, isso aqui sai fora, isso aqui sai fora, e isolamos essa área aqui, tá bom, agora daqui para cima, deixa eu ver se eles já estão abrindo aqui, eu quero primeiro escoar essa água, tá, depois que essa água for escoada, aí eu fico tranquilo, vamos até dar uma prioridade mais alta aqui, ó, nesse trabalho, que essa água tem que vir para cá, ó, porque essa aqui é minha última água, tá quase acabando, por isso que eu tenho que sair da barra de lama, agora vamos lá, eu vou plantar esses rangos frutos nessa área aqui, que é uma área que ela está bem adequada ainda para o plantio, ó, então aqui o máximo que a gente tem de temperatura aqui, perto aqui, seria aqui no meio, ó, tem 33, né, se eu não escavar isso aqui, né, que está a mil graus, tranquilo, mas aqui eu tenho 33 graus no máximo, mas somando toda essa área fria que tem em volta, a gente está meio que garantido aí da condutividade de temperatura, vai aquecer essa área aqui, né, por causa da produção de oxigênio, mas eu acho que dá tempo da gente plantar bastante rangos frutos, tendo em vista a temperatura da terra que a gente tem guardada, né, tem muita terra que está escavada que ela está gelada ainda, né, ela está fria, então ela está numa temperatura que vai manter aí a produção de rango fruto, pelo menos até a gente estabilizar outra fonte de comida. É, transformar o núcleo, núcleo não, desculpa, né, o centro, né, do mapa de oásis em um bioma de floresta, eu acredito que foi uma canelada aí, né, mano, porque deixa mais fácil, pô, deixa mais fácil, a quantidade de terra que vem é absurda nesse bioma de floresta, é muita terra, né, acaba atrapalhando um pouco aí, mas ajudando, né, na verdade, até demais, né, então vamos lá, 3 de altura aqui para cada transformador, transformador não, para cada gerador, então passa aqui direto, depois a gente faz as aberturas, e aí aqui é uma linha, aqui é a segunda linha, a outra seria aqui, né, então vou ter que remover esse cara aqui, tira esse cara aqui fora, certo, então gerador, gerador e gerador, que seria aqui, né, então aqui é 1, 2, 3, é aqui, certo, é isso mesmo, tá, então aqui nós vamos plantar, começar agora a abusar das facilidades do mapa, né, que você me dá essa quantidade de terra absurda e um monte de semente de rango fruto, aí você pediu, né, pediu aí para a gente apelar, coloca aqui, eu não sei se eu vou deixar assim, talvez eu faça um bloco para cima e aí eu fecho logo, depois eu vou remover esses blocos, aqui não vai ficar aqui para sempre, então vou fazer assim, vou trocar aqui para bloco normal mesmo, já fechando já a área de, acho que assim é melhor, aí acho que assim fica mais legal, essa área aqui eu não quero subir muito ainda, porque senão eu vou levar o hidrogênio para onde eu não quero levar, né, então para a gente começar o bombeamento desse hidrogênio aqui em algum ponto, eu acho que o ideal seria aqui, depois a gente põe a bomba um pouco mais para cima, é que senão eu vou ter que esperar muito até eles construirem a bomba aqui, aí eu já quero começar, na verdade eu consigo construir a bomba nessa altura aqui, né, que aí é 2 da altura, beleza, aqui ó, aqui eu começo a puxar hidrogênio, né, para sair esse hidrogênio dessa área aqui, ó, tá, o ideal era fazer a bomba aqui em cima, tá, de uma vez, mais, puxar ela aqui, tá, pelo menos até aqui por enquanto, provavelmente ela vai unir com essa aqui depois, né, então já vamos puxar para cá e tirar essa saída de gás aqui, vamos ver se eles já tiraram a água aqui, ainda não, porque não consegue passar aqui, ó, nosso escavador está panguando aí, acho que é isso galera, vamos acelerar, agora é hora de acelerar, já está meio que delineado aí a coisa toda, agora é só ir mudando as sub-prioridades para ir se adequando ao que a gente busca aqui, né, para o debuff aqui de, deixa eu pensar aqui, aqui eu vou tomar um debuff aqui de decoração, mas também é o de menos, né, começar a subir essa área aqui, aí, boa, aí, Léo, trabalhou, pô, aí, olha como ele vai, tem oxigênio, ele vai escavar tudo, tá, até só eu liberar essa água aí, eu vou soltar essa comida aí, manda comida, ó, já subiu para 7k já a comida, baixou para 6k de novo, tem mais o que aí em cima, Léo, para você pegar, ih, não alcançou, aqui, Léo, aqui, Léo, porra, tem que dar sub 10, não sei, mano, 6, aí, pronto, beleza, a água, ela está encaminhada agora, que vai até aqui, né, vamos aumentar essa sub aqui, e aqui é gelado, mano, eu podia encostar essa água nesse bagulho aqui, ó, escavar aqui, ó, assim, e aí a água encosta nessa parte gelada aqui, ó, né, e aí iguala essa temperatura, apesar que o minério de urânio, ele não tem muita, calor específico, né, quanto ele tem de calor específico? Hum, é, muito fraco, muito fraco, aí essa água vai se acumular, aí já está encostando aqui, ó, show de bola, só que essa bomba agora, eu vou ter que mudar ela de lugar, passar ela para cá, vamos ver, terminaram aqui? Terminaram, beleza, agora a prioridade é aqui, ó, para começar esse plantio, vamos abrir aqui, alguma altura aí, né, como eu falei, eu não quero continuar subindo aqui ainda, porque senão eu vou, né, mudar esse hidrogênio de lugar, e aqui vai ser a área, aonde eu vou fazer a geração energética, dessa base aqui, pelo menos por um bom tempo, deixa eu só ver, um detalhe aqui, vamos lá, isso aqui vem até aqui, ok, eu acho que eu vou começar de fora, para dentro dos dois lados, e o espaço que sobrar no meio, depois a gente vê o que faz, pode fazer uma sala de recriação, pela altura que vai ficar, cabe até um, um túnel de vento, né, cabe até um túnelzinho de vento, vai ficar legal, acho que vai ser bacana, e aí aqui vai ser o seguinte, vamos de porta pneumática, eu acho que aqui está, hum, tem que tirar isso aqui, droga, água para onde veio, tá vendo, essa, essa era a ideia, ih, faltou aqui, abre aqui, abre aqui, e abre aqui, tá vendo, tem uma, duas, três toneladas de água aqui, não pode, né, deixar passar assim, três toneladas de água, é sacanagem, vamos ir atrás dos últimos resquícios aqui, de recursos, que eu já deixei no esquema já, abre aqui, abre aqui, vamos lá, vamos dar prioridade agora, nesta área aqui, tá, é aqui que eu vou trabalhar agora, a partir desse momento, eu posso até começar a plantar, 89 sementes de rango fruto, num lugar onde tem terra, a dar com o pau, é complicado, né, complicadíssimo, deixa eu ver aqui, é, é que assim galera, não é que tipo, eu tô reclamando que tá fácil, não é isso, a questão é a seguinte, oásis, é pra ser, era pra ser um planeta, que a chance de sobrevivência, é mínima, tá, mas quando você dá todos os recursos, na mão do jogador, aí você tem que tirar lá, que a chance de sobrevivência é mínima, né, porque ainda manteve lá, porque antigamente oásis era muito mais difícil, tá, era muito mais difícil, porque já começava já num calorzinho estranho, era um negócio que era um pouco mais complicado, quem é mais antigo no canal lembra aí das séries que eu fiz em oásis, né, então, entende o que eu tô dizendo, aí agora os caras mudam o, o bioma inicial, aí quebra as pernas, ó a água aí como vai, tá, eu preciso parar de gastar essa água aqui, né, eu tô fazendo barra de lama ainda, por isso que tá, tôrando aí a água, mas a gente vai ter que continuar usando até estabilizar aqui, ó, essa produção, então vamos lá, é, eu vou ter que começar a consumir hidrogênio, então, a partir desse ponto aqui, acho que eles já quebraram o que eu mandei eles quebrarem, vamos ver, então vai ter uma porta aqui, uma porta aqui, aqui, e aqui, certo? Aí a partir desse ponto, como eu vou ter várias entradas disponíveis, então eu não preciso dar aquela largura toda que eu dou, né, porque geralmente eu dou 4 de largura nesse layout, mas eu acho que 2 vai ser o suficiente, acho que 2 vai ser o suficiente, aí, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, certo? Então este bloco não vai ter, fiz besteira aqui, aqui, beleza, aí aqui, é, eu nem preciso tá, que eles subam pelo meio aqui, porque vai ter entradas, em todos os andares vai ter entrada pela lateral, então eu não preciso realmente pôr um bloco aqui, pra que eles pisem em cima, e subam no próximo andar, não preciso disso, aqui eu só vou precisar do seguinte, ó, uma bateria inteligente, assim, e, tá, eu vou precisar pelo menos, disso aqui, ó, porque aqui vai, esse cara, a estação de energia, estação de controle, de energia, assim, esse vai ser o layout, mudar um pouquinho, né, aqui, aqui, e aqui, eles vão ter acesso pros dois lados, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, aqui, aqui ainda não dá pra fechar, aí eu preciso controlar, esses geradores, dessa forma, e dar energia pra eles, certo, depois eu só copio e colo do outro lado, fazer essa aqui inteira, é mais fácil, e agora, né, o mais importante que é, a condução dessa energia, né, o cabo de alta potência aqui, pimba, atravessa até o outro lado, pimba, e desce aqui, e junta tudo, aí, pô, fecha aqui, fecha aqui, e abre essa área aqui, o quanto conseguir, enquanto eu não tirar esse hidrogênio daqui, tá, não vai começar a nascer aí, o rango fruto, vamos ver aqui, o que nós temos de bom, aqui, uh, meu Deus do céu, mas é tripofobia, putz, aí é complicado, né, um de agricultura, e o outro com sete de escavação, hum, não, não, dá essa semente de urtiga aí, vai, Leandro, sai daí, pô, e aqui a gente dá continuidade até esse outro ponto, aqui já tá, eu só preciso conectar agora embaixo, tá, pra gerar essa energia, puxa daqui, até aqui, né, e aqui eu dou uma conexão que não pode pegar aqui, tem que ser aqui, assim, o mod permite que eu construa por cima desse bloco um adaptador, permite, claro, acho que nem precisa de mod, acho que isso é vanilla já, mas antes não era, acho que é isso aqui, acho que tá, ah, faltou a entrada do gás, que vai entrar pelo meio, e dividir para os demais, nossa senhora, o que eu fiz aqui, pra você manter ortogonal, tá, a construção, é só você segurar o shift, tá, mas é que eu nunca seguro, tá, mas a informação fica aí, tá, se você não quiser que isso aqui aconteça, você segura o shift, e aí, tipo, você pode ir para os dois lados, tá vendo, aquele nunca vai sair da reta, mas é só velhos hábitos mesmo, eu sempre esqueço de segurar o shift, vamos dar prioridade então, para esta área aqui agora, pelo menos isso aqui, aqui, certo, e a tubulação, a tubulação aqui, já pega tudo isso aqui, na verdade, aqui eu ponho sub-8, nessa parte superior, eles constroem primeiro embaixo, aí pronto, e aqui 9 também, para construir rapidinho o bombeamento, e eu só conecto aqui, depois que eu drenar todo o hidrogênio, que eu não quero aqui em cima, essa é a ideia aí, primordial, foco aqui agora, fecha o outro lado, e fecha aqui, aí, deixa esse povo trabalhar agora, bom, deixa eu já conectar aqui a linha de energia, porque, prioridade aqui, conexão da linha de energia, show de bola, e aqui é 9 também, aí eu com isso aqui, que eu já começo a torrar hidrogênio já, nessa brincadeira aqui, não é dando uma conexão só aqui, já está tudo conectado, depois eu vou separar, as linhas energéticas, ainda tem água ainda aqui, já já, deixa eu ver, se eu já posso sair aqui, ainda não, ainda tem que esperar plantar tudo isso aqui, o pipe ficou preso aqui, então, morreu, deixa eu deixar esse meio aqui aberto, para o hidrogênio subir, senão ele vai travar aqui no meio, e trocar esses blocos aqui, por bloco permeável ao ar, ou bloco de malha, tanto faz, aqui, aqui, e aqui, certo, aí o hidrogênio, consegue passar por aqui tudo, ó, nosso artista de balão, já está trabalhando já, já deu um balãozinho aqui, ó, para o panda, garantiu para ele, mas, hum, o que é que o artista de balão dá mesmo? Aqui, ó, mais 8 de, criatividade, agricultura, pecuária, medicamento e cozinha, né, então, não adiantou nada, porque ele é o pesquisador, eu sempre esqueço de um detalhe, né, eu sempre esqueço de colocar a iluminação, na área do trabalho aqui, para manter iluminado aqui, a cozinha aqui, e é, né, dá mais 15% aí de velocidade, fora os banheiros também, né, que funciona, né, deixar o banheiro iluminado, também deixa mais rápido, já fiz um vídeo só sobre isso, né, dá até para colocar o sensor aqui, para quando tiver só o duplicante aqui, ele ia ligar, assim, e assim, pronto, aí, já estão finalizando aqui, então, tudo está pronto, eles já estão fazendo a tubulação, é só eu tirar uma foto aqui agora, daqui, eu colo aqui, vamos ver quanto de espaço, ah, sobrou bastante espaço no meio, pô, sobrou bastante, deixa eu só tirar esses dois blocos aqui, esses dois blocos aqui, e aí o encaixe aqui, dessa geração de energia, pode ser, aqui mesmo, pronto, show, né, prioridade mais alta, a gente deixa aqui, ó, para terminar este lado aqui primeiro, né, e terminando este lado, aí eles podem passar para o próximo tranquilo, o mais importante era, né, liberar um, dois transformadores, um par de transformadores aqui, para dar energia, para essa região, ó, acabou a água aqui, já era, né, só que a gente tem ainda essa, talagada de água aqui, essa aqui sim, essa a gente vai começar, aquela economia braba, né, deixa eu soltar aqui, aí, essa aqui agora, a gente vai ter que fazer a filtragem da água, né, parar de, de alimentar essas árvores aqui, pergoladas, pelo menos por enquanto, né, essas árvores pergoladas, vão sair daqui, elas estavam, eu estava utilizando elas como esgoto, na verdade, né, mas agora, a gente vai fazer o sistema de filtragem, né, como já está pronto aqui, eu já comecei a plantar lá, o, a bomba já começou a bombear, talvez, eu poderia armazenar um pouco desse, desse gás, para facilitar aí, o meu processo de tirar esse hidrogênio daí, um reservatório de gás, por enquanto, pelo menos, aqui, 150, 300, 450, para ir armazenando esse, esse hidrogênio mais fácil, tá, que senão vai demorar muito para o hidrogênio sair daqui, deixa eu tirar uma foto aqui, dessa, dessa escada aqui, somente estruturas, tirar uma fotinha aqui, daqui até aqui, vamos colar, não, está muito, até aqui, e aqui, até aqui, show, e aí eu posso escavar essa área aqui, tá, e aí eu vou puxar esse hidrogênio daqui de cima, fazer uma bomba lá em cima, né, essa aqui era em caráter emergencial, olha lá, tá vendo, estou armazenando aqui o hidrogênio, pode deixar assim por enquanto, boa, já estamos produzindo energia com hidrogênio, já bem, bem segura, bem tranquilo, só tirar isso aqui, aí garoto, pode remover, pode remover, remove tudo, o cabo quebrou aqui, ó, na bomba, filha da mãe, está na hora de separar já as linhas de energia, deixa eu ver aqui o que a gente tem, quebrou só nessa bomba aqui mesmo, o restante está tudo ok, alguém vem consertar isso aqui rapidinho, deixa eu ver o que eu posso separar aqui, pegar esse aqui, esse aqui, termina esse aqui para mim, por gentileza, e aí eu separo essa linha do lado de lá, aí boa, que aí eu corto o cordão umbilical aqui, né, corto aqui, ó, fez uma bagunça, não, pô, aí você vai estragar meu esquema aqui, pô, seca aí, seca aí, seca aí, ó, já deve ter começado a entrar gás, aí, já começou a entrar oxigênio, então vamos dar um pliers aqui, certo, para desligar essa bomba, já tirou a maior parte ali do, do hidrogênio, aí já acumulou bastante hidrogênio aqui, 150 quilos, já acumulado, deixa eu só mudar agora essa, essa saída aqui, senão vai ficar esse loop aqui, né, acho que aqui dá certo também, pronto, aqui assim, só posso picotar aqui, quando eles construírem pelo menos esse aqui, ó, já estão construindo, aí eu removo agora aqui, ó, isso aí, boa, e fiz cagada, né, porque, ah não, vai uma ponte aqui, tá certo, não fiz cagada não, é que isso aqui sai, e aí aqui, para alimentar isso aqui tudo, vai uma ponte aqui, dessa forma, hidrogênio garantidaço, né, ainda nem estou usando esse aqui, tá, nem estou usando, ainda tem 12 quilos ali de hidrogênio ali dentro, guardadinho, me esperando, é que eu preciso, olha lá, agora começou a nascer o rango fruto, ó, o rango árvore já começou a funcionar, eu preciso de 4 para cada dupe, né, deixa eu ver quanto tem aqui, 32, dá certo, né, 32, certinho, 32 vai dar 33, certinho, deu certinho aqui para 8 duplicantes, né, porque é 8, 8 vezes 4, então, supletivo, beleza, vamos lá, então vou continuar puxando esse hidrogênio para cima, na manhã, na maciota, mas é precisar que todos estejam, né, ligados aqui, né, todas as rango árvores estejam nascendo, senão não adianta nada, e como eu já tenho um engenheiro mecatrônico, eu já posso, né, botar para trazer isso aqui direto lá para baixo, eu tenho, eu tenho expertise já para fazer isso, quer ver, olha lá, já tem tudo na mão, esse cara aqui eu coloco ele com 3 de altura, então vai 1 aqui, vai pegar tudo, este aqui pode dividir entre eles dois para colocar a terra de volta, esse aqui eu coloco lá na outra ponta, assim, e esse aqui divide com ele também, aí, vamos já automatizar o processo aqui, tá, deixa eu só trazer essa bomba rapidamente para cá, né, e soltar esse hidrogênio aqui, eu preciso de dar mais espaço aqui para o hidrogênio subir, vendo, esse hidrogênio precisa ser empurrado, chegou mais um duplicante, vejamos, fruto de excelente, nossa, não é só duplicante ruim, me dá essa comida, eu estava com zero caloria, tá bom, parei de produzir dióxido de carbono agora, através da queima do carvão, vamos começar esse plantio aí, e assim que nascer a primeira, primeira fiada aí de, de rango fruto, né, a gente para a produção de barra de lama, aí é isso que eu queria, aí essa bomba aqui, ela vem para cá agora, na verdade, acho que ela ficaria melhor deste lado aqui, né, que ela bombeia esse bloco aqui, então tira isso aqui, tá, tá consumindo hidrogênio, só aquela primeira puxada que eu dei, tá, tá parada aqui a entrada de hidrogênio, tá completamente parada, puxa para cá, talvez, se eu puxasse isso aqui assim, ficaria mais legal, né, dessa forma, e aí eu dividiria por aqui assim, desconecto aqui, que aí as duas entradas, viria uma de cada lado aqui, acho que ficaria mais legal, vamos lá, fecha aqui, fecha aqui, tá, antes de fechar aqui, vamos fazer já as automações aqui, eu preciso de um sensor de ar aqui, cabo de automação, e energia, direitinho, certinho, quando construir tudo isso aqui, eu faço os dois blocos, um bloco aqui, um bloco aqui, estou sendo burro aqui, né, eu tenho uma pingolinha aqui, que ela vai atrapalhar aqui o esquema, essa bomba, ela tem que ficar um para cima ainda, ou então eu mudo ela de lugar aqui, eu colocaria ela tipo aqui assim, para eu mudar toda essa área, senão não vai adiantar nada, vai continuar hidrogênio preso aqui dentro aqui, aí não vai ter feito sentido nenhum o que eu fiz, ela tem que ficar aqui, aqui, é aqui que ela tem que ficar, puxa até lá em cima, vem daqui para cá, esse bloco aqui sai fora, agora sim, isso aqui vem aqui, automação vem aqui, morrendo de fome, só comer, olha aí o rango fruto já, como é que está, e isso aqui, isso aqui a gente vai se sustentar, não sei nem explicar por quanto tempo, deixa eu fechar aqui, porque aqui tem calor, não posso esquecer desse detalhe também, olha o calor vindo aqui, fecha aqui, pelo menos por enquanto até aqui, depois a gente fecha até em cima, que eu não vou abrir aqui agora, senão o hidrogênio vai subir, e aí todo esse meu trabalho, vai ter sido em vão, o objetivo aqui é, limpar esse hidrogênio, levar ele todo embora, daqui, vamos embora gente, tem que construir, sai rápido, que já está acabando ali, deixa eu espetar isso aqui no lugar certo, que é aqui, certo, então enquanto aqui estiver, abaixo de, acima de 100 gramas, pode continuar puxando, isso aqui sai, aí galera, na hora, começou a sair aqui o rango fruto, bem na hora que começou a aparecer, já os avisos de morrendo de fome, acho que o, quem é que está com fome, é o Léo, como é que ele está de calorias, 500 calorias, cuidado hein Léo, quantas barras faltam para ser produzida, 8, tá, deixa essas últimas 8 barras rolar, né, e aí já era, está resolvido o problema da comida, porque daqui para frente, vai ser no automático, olha lá, fez lá em cima a bombinha, certinho, tá, e agora, a gente isola ela lá, para drenar todo esse hidrogênio, fecha aqui, fecha aqui, deixa eu subir mais um pouco esses degraus, um aqui, um aqui, e um aqui, aí eu ganho acesso a toda essa área, e consigo botar esse último pino, aqui, dessa forma, vamos lá gente, vamos trabalhar, certinho, muito bom, por enquanto eu não vou fazer a atualização de geradores, né, não tem necessidade, mas eu acredito que dessa forma, foi resolvido o problema aí, da comida, por um bom tempo, tá, por um bom tempo, mas a comida está resolvida, agora, a gente só precisa o que? Resolver o problema da água agora, né, que é fazendo a filtragem da água aqui do banheiro, tá, e aí, eu vou economizar muita água, e toda a água, a partir de agora, só vai servir, para gerar oxigênio, tá, inclusive, né, ó, já terminou todas as pesquisas de tier 4, né, é, já foi todas tier 4, agora começa as tier 5, que aí precisa, né, de análise de material, qual que seria a primeira, mais importante aqui, deixa eu ver, cafeteria, não, não, contenção de rádio raios, não, ah, tem aqui, né, a forja aqui, tem a parte de controle de líquidos, hum, energia renovável, né, a gente começa por ela, deixa marcado aqui, e aí, já começa, a inicia a pesquisa já, né, mas aí vai ficar parado, porque vai ficar faltando 20, olha lá, perfeito, agora já está automatizado aqui, a puxada do hidrogênio, tudo certo, né, esse hidrogênio vai todo, ir pra um lugar só, né, que é aqui em cima, tá, e tá resolvido o problema do hidrogênio, problema energético também tá resolvido, só faltou esse cara aqui, né, aqui, e faltou o que mais aqui, é, isso aqui não existe, isso aqui não existe, isso aqui também não existe, deixa eu dar um clears aqui primeiro, senão vai mizicar tudo aqui, ó, é clears, Marcelo, não é pra desconstruir não, aí, assim, agora remove essa ponte, pronto, desmonto essa ponte de gás, perfeito, aí, agora sim, agora tá certo, agora tá redondo, eu estabilizei, ah, não coloquei aqui, ó, pra 90% e 10%, copia as configurações, cola na outra, show, ó lá, todos funcionando ao mesmo tempo, bonitinho, o que que faltou aqui, que ele tá marcado ali, não tá conectado a energia, Marcelo, tem que conectar aqui, tá gastando energia, gastando hidrogênio aí à toa, perfeito, ótimo, vamos ver quem vem lá, 8 de construção, não, duplicante bom, hein, atlético, médico, construção, bom, a partir desse momento aqui, a gente pega quantos duplicantes quiser, tá, se quiser, ir pegando um duplicante, cada vez que aparecer, tranquilo, vai dar pra segurar muito de boa, mas aqui não tem nenhum que, bom, é, mais ou menos, né, esse G1 aí é interessante, 8 de construção também é bem legal, acho que eu vou pegar o Atila, vou pegar o Atila, vou pegar o Atila e eu não preciso nem, nem trocar de nome, né, que o Atila já é, já é membro, então, já vai ficar por aí mesmo, beleza, seja bem-vindo Atila, obrigado, toma, o Atila vai ser construtor também, mas eu quero começar dando pra ele o carregamento, certo, os demais depois eu distribuo os pontos, deixa eu ver, tudo certo aqui, ó, o hidrogênio subindo, liberei aqui a área aqui, ó, pros autocoletores trabalharem, né, então agora eu preciso do quê? Preciso de mais, é, Rango Fruto, né, porque não vai dar, né, agora eu tô com um duplicante a mais, eu tô com 9, né, então eu preciso fazer mais uma linha aqui, e aí eu iria até pelo menos 16 duplicantes, só no Rango Fruto, mas até lá, eu já tenho outra fonte de comida, mas no próximo episódio, vamos mexer com a parte do banheiro e chuveiros, né, pra poder zerar aí esse esquema, e liberar a água somente pra produção de oxigênio, beleza? finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio, olha aí que bonito, valeu, falou! Falou!